Olá, eu sou a Elsa Araújo, sou developer e trabalho aqui na Nautixis há cinco anos. A minha ligação com a natureza é muito forte, sempre estive ligada à natureza, desde que fui mãe, comecei a me interessar muito mais pela jardinagem. O cuidar, o ter que todos os dias fazer algo, acho que é muito importante para mim. Sinto muito bem quando estou rodeada de verde. Significa muitas coisas. Há um local de convívio, a pandemia ensinou-nos que devemos estar, que sentimos mais falta uns dos outros, aprendemos isso. É um local onde eu relaxo, estou com as pessoas que gosto. É um local de aprendizagem, sinto que aprendi imenso sobre horticultura, que não sabia. A minha ligação com a natureza era muito mais ligada à jardinagem. Agora já aprendi muito como é que se plantam batatas, como é que se plantam tomates. Pronto, é muito importante isso tudo. Uma oportunidade que nós temos para nos desligarmos, até dos telemóveis, dos smartphones, ter um momento em que estamos completamente concentrados em algo que não é o trabalho, o nosso trabalho. Portanto, é uma pausa também. Tem sido muito importante para mim. As animações. Ultimamente, a Filipa, que é a pessoa com quem nós temos estado nas manutenções, todos os meses a Filipa vem cá e não temos tido muito tempo para a animação. Eu sei que ela costumava fazer muitas animações no início. Eu lembro-me dela fazer ginástica antes de começarmos a meter as mãos na terra, tipo aquecimento com as mãos, para preparar para realmente meter as mãos na terra. É sempre muito agradável estar com a Filipa. Ela sabe imenso. É sempre muito engraçado as manutenções aqui e animações na horta. Em todos os aspectos, quando a gente gosta do que faz, isso só é bom para nós. E eu costumo dizer que quem corre por gosto não cansa. É um facto. Eu gosto muito disto. Portanto, eu só posso ficar melhor depois de ir para aqui. Fico às vezes cansada, mas pronta para novos desafios. Portanto, o facto de nós doarmos toda a produção da horta é muito importante. A solidariedade neste momento, depois de momentos muito complicados que tivemos da pandemia, foi muito importante. Tudo que nós doamos faz muito bem a quem vai receber a produção que nós viemos. E isso é muito importante. Essa vertente de solidariedade é cada vez mais importante. Temos que pensar em ser mais solidários. E esta é uma oportunidade. Temos que pensar em ser mais solidários.